Último episódio da segunda temporada. Estreia, terceira temporada, episódio 1, 10 de julho. A produção não pausou por causa que tá no modo economia de bateria. G8 e 10 da noite. Sabia que isso vira mania? Vira mania não, já é mania dela. Pode tropear 16B? Oi. Pega uma água pra mim. Pode tropear 16B? Oi. Você enche em quatro xeringadas de uma vez. Sim, eu encho daqui, daqui, daqui e daqui. Em quatro lugares. Nossa, pode tropear 16B é chique. Ela tem drenagem de circular e enche em quatro lados. Falei pra você buscar minha água. Ah, esqueci. Tava concentrado nas outras máquinas. Aí, pronto. Toma, amiga. Ok. Beleza. Ele tem sequins, você pôr aqui. Bora trocar de lugar? Eu fico aqui. Vou trocar aqui. A gente é irmã. Porque uma é Lux, outra é Consul e outra é Frigideira. Não tá entendendo nada. Frigideira é fabricada pela Electrolux. E Consul é fabricada pelo Whirpo. Não tem nenhum Whirpo aqui. A mana é fabricada pelo Whirpo. É. Quer ficar com a minha manta? As minhas mantas já é Profile em nove quilos. Sim, adoraria ficar. Tá bom. Você é de Imple? Sim. Você é de Imple também? Sim. Tem um Imple de quatro pras... Pras. Quatro pras lá dentro. Sim. É. Caraca. É. Bora trocar digitador todo mundo mesmo. Tinha as tampas. Pera. O que eu tô vendo ali? Um ar. Amanas. Um ar gigante. A gente... Só tem vocês duas amando, né? Então a gente vai ficar. Peraí, peraí. Primeiro a gente vai trocar digitador. Vamos trocar digitador. Peraí, meu filho. Peraí, peraí. Peraí. Eu coloquei um ar gigante lá fora. Um ar gigantesco. Peraí. Aproveitar e tirar a minha também. A gente vai ficar com esse ar aqui. Fazendo macaquices. Ai. Tomara que não quebre minha tampa. Vou trocar digitador também? Bora. Peraí. Pode tropeçar 09? Oi. Troca com o meu. Peraí. Com o dela. Aqui. Obrigada. Não, bora voltar mesmo. Bora voltar normal. Tá. Pode trocar. Pronto. Ai. Vai ficar com esse ar aqui. Mano, que ar gigantesco. Verdade. Verdade. Pra que esse ar desnecessário? Você não é uma mana. Mas a mana é o Whipo. Quem é fabricado pela Whipo aqui? Me dá. Que? Roubaram nosso ar de a mana. Então. Então. Consul. Você dá pra H14 e LED 17? Oi. Oi. A é de Consul? A é de Electrolux? Não. Não. Então é nosso. Quem começa com A aqui? Ninguém. Verdade. Genco Oceano. Desaparecida. É. Eu. Eu. Eu, LTC 15. A Geprofai 9kg. E a Genco Oceano. A gente. Tava hospedado no hotel. Ah tá. Entendi a lógica disso. É. Vai ser a cabaninha aqui. Uma cabaninha. Peraí. Uma cabaninha. Peraí. Aqui. Pronto. Quem quer entrar na cabaninha? Ninguém.